A Petrobras poderá fechar uma operação de fusão ou aquisição, compra, de um ativo de geração eólica ou solar em terra. Aqui no Brasil, isso até o início do ano que vem. Quem tem todos os detalhes a respeito dessa política de investimento e não mais de desinvestimento da Petrobras, como acontecia até o governo anterior, é o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. A primeira fusão ou aquisição por parte da Petrobras de um ativo de energia solar ou eólica ou solar em terra deve acontecer ainda esse ano, mas tardar no começo do ano que vem. A perspectiva foi traçada pelo diretor da área de transição energética da estatal, Maurício Tomaskin. Conversas com terceiras empresas já vem acontecendo para que esse negócio, um mercado chamado de M&A, fusão ou aquisição, possa acontecer em breve. O diretor da área de transição energética da Petrobras, Maurício Tomaskin, disse que a tendência é que seja um ativo de médio ou grande porte, até porque a Petrobras é grande, é gigante e enorme e tem demandas nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar. A Petrobras promete no seu novo plano de negócios, que vai ser divulgado no mês que vem, uma maior pegada de descarbonização e também uma maior preocupação com a transição energética. A perspectiva é que do CAPEX, naquilo que vai ser investido pela Petrobras ao longo dos próximos cinco anos, até 15% seja destinado para a área de transição energética, descarbonização e sustentabilidade. Segundo o diretor da área de transição energética da Petrobras, Maurício Tomaskin, a aquisição, a fusão em torno desse ativo de solar e eólica faria parte de todo esse contexto de maior preocupação com a transição energética. É fazer algo que seja sustentável economicamente também. É fundamental, cultura empresa, mas tem que também ser sustentável. Então ele está fazendo as contas e a gente vai divulgar esse novembro. E o hidrogênio verde já tem uma oportunidade? Olha, o hidrogênio verde eu acho que vai ser o game changer para a Petrobras. O hidrogênio verde no Brasil pode ser mais barato que o cinza, que é feito a partir de combustível fóssil, lá para 2030, talvez há anos. Segundo a fonte da Jovem Pan, esse novo plano estratégico da Petrobras para o período 2024 a 2028 deve superar 80 bilhões de dólares. E de 6 a 15% desse montante vão ser destinados para descarbonização, transição energética e novas iniciativas para a preservação do meio ambiente. Do Rio, Rodrigo Vilga.